Olha, eu, Marcos Roberto Miguel Suda Filho, declaro que se Paloma Bapetite de Oliveira fizer o desafio, o desafio do... Eu pago 50 reais na mão delas, é que... Eu tô de prova, eu vou fazer a prova. Mas se ela não beber... Não, não tem nada. Tá bom, tá bom, você que ela vai perder, você que ela vai perder. Então tá bem, Leandro. É, mulher. Olha sua filha, hein, mulher. O que é isso? Bebe pra caralho, já pegou três. Olha aí, mulher, segura aí. Abra!